Depois que a gente vira mãe, a gente fica um pouco paranóica também. Amor! Oi! O que tá fazendo? Tô com dor de barriga! Dor de barriga? É, já vou! Oi, gente, tudo bem? Esse é o segundo desafio Nina Secrets Collection. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa caixinha colecionável, o tema desse mês aqui é sereia. E dentro da caixinha sempre vai vir uma necessaire com o mesmo tema. E dessa vez veio nesse modelinho aqui. Sempre vai vir um produtinho de beleza também. Veio esse hidratante da The Beauty Shop, esse shortinho e essa blusinha com a estampa de sereia. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber um pouquinho mais sobre a caixinha, tá bom? E pra essa segunda etapa eu conto com a ajuda de vocês. O vídeo que tiver mais likes e visualização vai passar pra terceira e última etapa desse desafio. Então já deixa o seu like aqui embaixo pra mim e compartilha muito, muito, muito pra gente conseguir chegar na última etapa. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas situações constrangedoras de mãe. E se você que tá aí do outro lado e ainda não é mãe, pode ter certeza que quando você for você vai passar por alguma situação dessas que eu vou mostrar aqui pra você. E pras mamães aí de plantão, eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma dessas situações. E depois que o seu filho nasce, você nunca mais está sozinha. Nunca. Então aonde você for, ele vai tá atrás. Ai, você vai no banheiro? Mamãe vai no banheiro, tá? Já vê. Mesmo se você estiver fazendo xixi, ele vai estar pertinho de você. Depois que a gente vira mãe, a gente fica um pouco paranoica também. Quando a gente vai tomar banho, a gente também escuta coisas. Por várias vezes já aconteceu isso comigo, não só no banho, mas qualquer lugar que eu esteja. E o Miguel não está do meu lado. Eu sempre escuto ele chorar. Se você é dona de casa como eu e cuida do seu filho 100% do seu tempo, acho que você também não tem um tempinho pra assistir vídeos ou filmes ou sua série favorita. Então eu vou mostrar pra vocês uma forma muito boa de você assistir sua série. Só que não. Amor, vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom, amor. Amor. Oi. O que você está fazendo? Estou com dor de barriga. Dor de barriga? É, já vou. Vai me falar que você nunca fez isso. Se você não fez, ainda vai fazer. E essa daqui é pra quem é mãe de menino. Vamos trocar. Vamos trocar. Fez um monte de xixi. Quem nunca levou um jato de xixi na cara, levanta a mão. E agora pra essa situação, é uma das mais nojentas. Mas eu tenho certeza que já aconteceu com você, como já aconteceu comigo. Vamos trocar esse pompôzinho? Ai, que fedor! Nossa, que cocôzão! Ai, ficou sem rama no nariz. Hum, que fedor, hein? Fala assim, hum, que fedor, mamãe! Amor, eu vou ali no mercado rapidinho, tá? Acabou a fralda. Tá bom, amor, tá bom. Nossa, amor, que fedor. Ah, que eu acabei de trocar o Miguel, mas eu lavei minha mão, tá? Ah, então tá. Tchau. Tchau. Oi, amor. Oi, amor. Nossa, eu fui no mercado, em dois mercados eu não achei a fralda, acredita? Pega isso na sua cara, amor. Na minha cara? Você comeu alguma coisa? Não, por quê? Não, não vou usar no seu nariz aqui. No nariz? É. No nariz? É, vai lá no mercado, vê. Credo. O que é isso? O que é isso, amor? Ai, é cocô! É, cara! Tô vendo o mercado de cocô na cara? Ah, eu acredito, amor! É como você tava fedendo. Já teve vezes que eu troquei ele dentro do carro e acabei que não lavei a mão e fui comer. Sim, a minha mão tinha cocô. Bom, gente, essas foram algumas situações constrangedoras, mas engraçadas também, que talvez você já tenha passado o que você vai passar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que eu preciso muito da ajuda de vocês pra passar pra terceira e última etapa desse desafio. Não se esquece de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal e se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim que eu posso trazer mais vídeos desse tema aqui pra vocês. E não se esquece de comentar aqui embaixo alguma situação constrangedora que você já passou aí com o seu filho também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Tá pegando só a minha cabeça? Só. Tá pegando aqui minha mão? Tá. Aí. Pera, pera. Tchau, tchau, tchau. Pera. Mais devagar, né, mulher? Tá achando que eu tenho passos de... Eu tô correndo. Então vai. Amor, vou ali no mercado rapidinho, tá bom? Tá bom, amor. Nossa, que fedor. Ai, que louca. 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 E aí, não dá um pouco? Não dá um pouco? Legenda Adriana Zanotto